Salve, salve sobreviventes! Tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área. Dessa vez estamos aqui para anunciar um novo evento no nosso servidor Iago Games e GPBX Médio. Mas antes, se você não é por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva-se no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para mais pessoas estarem vindo participar do nosso evento e jogando no meu servidor. Iniciantes aqui no nosso servidor ganham um kit iniciante aí. É só você entrar no WhatsApp, o link está na descrição, para solicitar o seu kit iniciante, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso servidor para o evento de corrida de Ecos, pessoal. Nossa pista de corrida já está aqui. Vou falar tudo para vocês, como que vai funcionar, dia, horário, premiação e como participar, pessoal. Mas primeiro, deixa eu mostrar para vocês como que ficou nossa pista de corrida aqui, pessoal. O que é que vai acontecer aqui? O nosso evento, como de costume, será no domingo, pessoal, em live, é claro, aqui no meu canal no YouTube, pessoal. Deixa eu subir até aqui em cima para vocês estarem vendo por completo a pista de corrida. E é claro que eu vou estar indo nela ali para estar simulando como que vai ser a nossa corrida 24, domingo, agora, em live aqui no meu canal. Provavelmente, a partir das 8 horas da noite, pessoal. Então, a partir das 8 horas, já vamos estar ao vivo aqui no nosso servidor, já para a nossa corrida de Ecos. Como vocês podem ver, essa aqui é a nossa pista de corrida. Foi bem simplesinha aí mesmo, mas eu prometo aí que do próximo evento eu capricho mais para vocês. A pista, ela é perto do Obelisco Verde, como vocês podem ver, o Obelisco Verde está aqui, a nossa pista de corrida está aqui. Vou fazer algumas luzes para também ficar aqui mais destacado para vocês. A localização exata do evento vai ser 6569 aí, para o pessoal já pegar e já anotar. O que vai acontecer? O pessoal que for participar do evento vai estar rolando aí uma lista no WhatsApp. E assim que eu postar este vídeo, já vou soltar lá a lista. O pessoal deve colocar o seguinte lá na lista. Deve colocar o seu nome de sobrevivente e se você vai de Ecos ou Unicórnio. Por que, pessoal? Porque a nossa corrida é tanto Ecos como Unicórnio. Você pode estar indo de Unicórnio. Porém, teremos algumas regras para você estar podendo participar. A primeira regra é que seu Dino não pode nenhum tipo de colar, como o meu aqui. O meu está com bandana, né? A bandana faz com que ele corre mais rápido. Então, não é permitido nenhum tipo de colar no Ecos. Quem durante a corrida for pego aí com a colar aí vai ser desclassificado. Pessoal que usa o Unicórnio. Não pode usar aí o Unicórnio para estar pulando e tirando vantagens. É mesmo estilo corrida, não assalto aí, certo? E assim que a gente iniciar, a gente vai vir para este portão aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Vocês vêm neste portão. Eu acho um pouco gay aqui, né? Olha onde é que eu fui parar. Ark sendo Ark, né? No momento que a gente for iniciar, a gente vai iniciar para cá a corrida, certo? A gente vai fechar os portões aqui. E todos os participantes vão ficar apostos aqui, igualzinho vocês estão vendo, ó. Então, todos os participantes apostos aqui. Assim que eu der o sinal, o portão vai se abrir e a corrida vai iniciar. Então, deu o sinal, o portão abriu, a corrida iniciou aqui, pessoal, ó. Está aqui a nossa pista. Só tomem cuidado para vocês não pularem fora dela, ó. Nossa pista está aqui. Aí a gente vai, 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 vai. E após passar aqui o portão, a gente deu uma volta, pessoal. Tem, serão dadas aqui duas voltas. Então, vocês vão ter que dar duas voltas para estar vendo aí quem vai ser o grande campeão. Então, deu o sinal, abriu, vocês têm que dar duas voltas. O primeiro a chegar é o campeão. Lembrando que não são permitidos nenhum tipo de colar. E nem você está utilizando do salto aí do Ecos ou do Unicórnio para estar tirando vantagem sobre o seu parceiro, pessoal. Não pode, em nenhuma circunstância, você saltar. Quem for pego saltando aí também vai ser desclassificado. Uma recomendação minha para vocês é que não vão com nada, absolutamente nada no inventário do Ecos e muito menos no seu inventário. Se possível, venha para o evento aí até sem roupa com o personagem. Por quê? Porque isso faz com que ele fique com menos peso e seu Ecos aí tem uma maior vantagem em relação a isso. Já venho avisando já alguns dias para a galera que não tem Ecos. Já doma o Ecos, seu Unicórnio, quem já tem o Pando aí para estar chegando no dia do nosso evento. Então, finalmente, chegou o nosso evento e está aí. Os participantes aí que chegarem para participar terão que colocar aí os seus Ecos postos aqui dentro. Para estar colocando os Ecos de vocês postos aqui, eu vou construir depois aqui essa passagem. Depois eu construí ela aqui. Vocês, antes de iniciar o nosso evento aqui, vocês devem vir com o Ecos de vocês e estacioná-los aqui. Vocês podem vir aqui e estacionar entre as arvinhas aqui bonitinho. Podem deixar eles aí estacionados, pedem aqui para ele parar e deixem eles estacionados aí dessa maneira. Enquanto isso, o evento não começa, né? Que a gente aguarda o pessoal chegar, a gente vai conversando e tal. Após finalizar o evento, vamos ter primeiro, segundo e terceiro colocado. Então, o primeiro colocado, é claro, vai vir com o seu Ecos bonitinho no momento da live, né? E vai parar o seu Ecos aqui em cima sem cair, né? Pelo amor de Deus. Vão vir com o Ecos aqui em cima e vão estar estacionando ele aqui, ó. Lá no alto vai ser o primeiro colocado. Então, vem aqui o primeiro colocado e coloca o seu Ecos aqui e fica aguardando receber o prêmio. O mesmo vai ser para o segundo e para o terceiro colocado. No momento que estiver acontecendo a corrida aí, né? As duas voltas, os players que não forem participar podem estar utilizando isso aqui como arquibancada para estar vendo aí a corrida sem problema algum. Porém, no momento aí que a gente for ver o grande campeão, for entregar a premiação, deixam, por favor, para não atrapalhar. Beleza, galera? Então, recapitulando, duas voltas não são permitidos colares, nem estar pulando aí para tirar vontade sobre o seu oponente. E a premiação, senhoras e senhores, será entregue aqui no meu servidor. Do 1K, né? De recursos para o terceiro colocado. 2K de recursos para o segundo colocado. E 3K e meio de recursos aí para o primeiro colocado. Além que o terceiro colocado vai ganhar aí um Ecos, né? O segundo colocado vai ganhar aí também um Ecos. E o terceiro vai ganhar um Unicórnio, pessoal. Lembrando que todos esses dinos são dinos Admin Iris com aqueles status excelentes aí, pessoal. Então, o primeiro colocado, 1K mais um Ecos. O segundo colocado, 2K mais um Ecos. Terceiro colocado, 3K e meio mais um Unicórnio aí. Vai levar para casa. É claro também que esses dinos vão vir acompanhados aí com alguns brindes, pessoal. Alguns vão vir aí com ioiô, outros vão vir aí com balme, outros com colares. Porém, vai ser aí a surpresa o que cada um vai vir. Mas eu já adianto que alguns vão vir com ioiô, outros com colares e outros com balme. Qual vai vir, se vai vir no terceiro, no segundo ou no primeiro. Isso vai ser surpresa no momento da live que vocês vão descobrir. Então não perca a nossa live. Dia 24, domingo agora, a partir das 8 horas da noite. Evento de corrida de Ecos e Unicórnio aqui no nosso servidor Iago Games. E G, PVX, meio de pessoal. Eu conto com o apoio de vocês. Se você não tem o seu Ecos, não vai poder participar, não tem problema. Vem para cá, para o nosso local do evento aqui no momento da live. Fica aqui para você aparecer na live. Para juntar a galera aqui, para a gente fazer aquela baguncinha. Quem sabe após a corrida a gente receber os campeões. A gente se diverte um pouco aqui. Até uma corrida de players nessa arena aqui para aproveitar ela. Então vem para a live e não perca ela. Já marca aí dia 24, domingo agora, a partir das 8 horas. Live com o evento aqui no nosso servidor, pessoal. Eu vou ficando por aqui então. Conto com muito apoio e a participação de todos vocês. Já compartilha esse vídeo aqui para seus amigos estarem vindo participar também, pessoal. Vou ficando por aqui então. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri